É, eu tô frequentando a obra porque eu como tijolo, eu sinto vontade de comer tijolo molhado. Como assim comer tijolo? Eu não sei, Rafael, é uma coisa que vem de dentro de mim, eu não sei o que que é. Eu não sei o que que é, você em vez de me ajudar, você só me julga. Como você quer que eu acredite que você vai numa obra cheia de pião lá pra comer tijolo? Puta que pariu.